Tudo bem? Como eu falei no vídeo anterior que você vai virar um herói solitário, então é muito importante que você aprenda a se automotivar. Exatamente, o empreendedor tem que estar o tempo todo bem consigo mesmo. Ele tem que acreditar em si. Por quê? Porque várias pessoas vão de encontro, várias pessoas vão falar que você não deve fazer aquilo. Como eu disse, não é por maldade, mas porque foram educadas dessa forma. Então o tempo todo vão criticar o que você está fazendo, vão falar que você deveria estar fazendo outra coisa, que você deveria estar seguindo o padrão, deveria estar trabalhando em algum lugar. Certo? Vão ter várias e várias críticas. A vida de empreendedor é difícil, principalmente no começo. Para você conseguir aquele glamour que você vê na TV ou que você lê na revista, demora. Certo? A duras penas você vai conseguir realmente atingir tudo aquilo que você sempre sonhou. Mas no começo é complicado. E as pessoas vão realmente querer criticar você, criticar o seu trabalho. E você tem que aprender a superar isso. Quando a pessoa falar algo de negativo para você, simplesmente ignore. Agora a gente tem que lembrar que crítica só é válida quando tem solução. Se alguém critica você e não traz uma solução para resolver aquele problema, ignore, é inútil o que a pessoa está falando. Então só escute pessoas que realmente querem te ajudar. E essas pessoas que querem te ajudar, aproveite e se alie a elas. A grande maioria não vai te ajudar, certo? E não vai te motivar. São raríssimos os empreendedores que começam e tem apoio da família, tem apoio dos amigos. Isso é muito raro. Então aprenda a se automotivar para você realmente iniciar o seu processo de empreendedorismo, de autoconhecimento, de superação pessoal. É isso pessoal, obrigado.